Padre Senhor a todos irmãos, Deus abençoe a todos, é com muita alegria que a gente está aqui mais uma vez nesse podcast, Maqui Podcast, a gente está muito feliz com tudo que Deus está fazendo, o alcance que Deus está trazendo em relação às pessoas, vendo testemunhos, vendo aquilo que Deus realmente está fazendo, vendo aquilo que realmente Deus fez na vida de cada um, a ideia do Maqui sempre foi a gente trazer pessoas que realmente tiveram um encontro com Cristo, realmente tiveram uma transformação, uma metanoia, o arrependimento no original, basicamente ele diz isso, metanoia, é você fazer uma volta inversa daquilo que tudo que tu fazia, então quando a gente se arrepende, a gente muda de mente, a gente antes fazia alguma coisa, mas depois que encontra Cristo, muda tudo e começa a fazer coisas totalmente diferentes, coisas que agradam ao Senhor, coisas que a gente nem imagina que um dia ia fazer, tem tantas pessoas que dizem, eu nunca vou conseguir parar de fumar cigarro, eu gosto quando me falo isso, porque o cigarro é o menor dos problemas, Deus é muito fácil para Ele tirar isso de nossas vidas, a dificuldade muitas vezes é de mostrar quem nós somos de dentro para fora, e começar a curar ferida por ferida, porque os vícios e tudo aquilo que nós chegamos um dia é basicamente consequência de feridas, e o processo, tempo após tempo, é de estancar isso, é de curar, é de libertar, é de transformar. Amém, gente? Deus abençoe a todos, Rádio de Cara, eu quero já agradecer os nossos apoiadores, Prensadão do Urso, Carioca Céu, Edifique Predial, Granado Corretores de Imóveis, e Sobral Restaurante e Pizcaria, lá de Bombinhas. Gente, Deus abençoe vocês, que Deus possa multiplicar, frutificar toda a semente que vocês têm colocado nesse projeto, eu só tenho a te agradecer a todos, e que Deus possa abençoar muito, mas muito mesmo a todos, em nome de Jesus. Meus irmãos, hoje a gente está com um convidado aí, que eu dispenso comentários, né? É um irmão que Deus me deu, nós somos nascidos e criados na mesma cidade, mas Deus fez com que a gente se encontrasse num lugar totalmente diferente, né? Que foi Balneário Camboriú, e desde que a gente se encontrou, Deus fez algo tremendo, assim, de a gente caminhar junto, de a gente conversar e falar muitas coisas, até mesmo da nossa cidade, né? Mas hoje, mais uma vez, Deus escreve mais uma página, assim, não só na nossa amizade, mas em tudo que eu tenho certeza, que Deus nunca une vidas, né? Ele une propósitos. E hoje eu estou com o meu amigo Júlio, meu compadre, o cara que Deus me deu aí pra caminhar junto, lá da minha cidade, de Pelotas. Júlio, como é que tu está? Como é que está a vida? Como é que está a família? Te apresenta aí pra nós aí. Como é que você está? Em primeiro lugar, boa noite. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui essa noite, contando um pouquinho da minha história, né? E melhor ainda que seja com um amigão aí, que a gente se conhece há pouco tempo, mas parece que a gente já teve longos anos juntos aí, né? É verdade. E, graças a Deus, era uma oportunidade bem melhor do que há um tempo atrás, porque hoje nós vamos falar de coisas boas, né? De transformação, de milagres e de restauração, e de tudo aquilo que Deus pode fazer na vida de uma pessoa que realmente não acreditava nela mesma. É verdade. Então, hoje nós vamos falar, basicamente, de milagre mesmo. Júlio, quanto tempo faz isso aí, mano? Em Balneário? Em Balneário, é. Quatro anos. Quatro anos? Mas é natural de Pelotas. Natural de Pelotas. E, mas assim, a vinda pra cá, como é que foi, assim, depois, claro, de toda uma vida de dificuldade, sim, mas tu enxerga, assim, que realmente Deus te trouxe pra cá pra um renovo, assim, pra uma história diferente, pro início de uma caminhada diferente? Olhando um pouquinho pra trás, pastor, assim, a, digamos assim, vamos colocar, seis anos, assim, dois anos antes de eu vir pra cá, entendeu? O uso contínuo, né? Não sei, eu já vou colocar agora, pra todo mundo saber um pouquinho, sabe? Foram 27 anos de uso de drogas contínuo. 27. 27 anos, né? Foi mais da metade da minha vida, né? Então... Que idade tu tá, Júlio? Tô com 48. Nossa. E quanto de uso de crack mesmo, Júlio? O uso de crack, 27 anos, pastor. Eu já iniciei... Sério, Júlio? É, já com maconha, cocaína junto e passei a usar o crack, mas com o tempo o crack, ele se tornou a droga de preferência e aí eu sempre queria usar o crack, né? Nossa. Então, você imagina, né? Porque, assim, são muitos contos repetitivos. Se eu começar a falar o que eu fiz nesses 27 anos. A gente resume em três palavras, né? O uso de drogas. Foram 27 anos que eu tenho três filhos, né? Um de 26 anos, uma menina de... O Bruno com 26, a Amanda com 20 e a Júlia com 15, né? Não viu crescer a Júlia? Eu não vi, pastor, eles crescerem, eu não ensinei a andar de bicicleta e eu não busquei o boletim deles na escola, eu nunca participei de uma reunião. Nossa. A gente consegue entender a dimensão disso, aonde eu estava nesse tempo, né? O grau. O grau da dicção, né? Do uso de droga. Que eu estava nesse período, era muito grande. Então, quando eu me dei por conta que eu tinha passado por tudo isso, sem que eu fosse um pai, sem que eu fosse um filho, sem que eu fosse um tio que ajudasse um sobrinho, um amigo que apoiaria um outro amigo, quando eu me dei por conta que tinha passado todo esse tempo, eu já não queria mais ter uma vida normal, porque dentro de mim já gerava algo que eu estava predestinado a viver aquela vida, entendeu? Eu achei que o outro lado não me cabia mais, entendeu? Eu achei que o que tinha para mim seria aquilo, né? Foi aí então que um primo meu, para honrar a vida dele, vou falar o nome dele, né? O Renato. Um certo dia, ele orando pelas finanças da família dele, Deus falou para ele, Ei, ajuda ele. Algo muito bacana, algo que eu levo dentro do meu coração. O teu primo. O teu primo. Meu primo. Ei, ajuda ele. Mas antes assim, para mim entender, Júlio, para a gente entender, desde a infância, assim, como é que foi lá atrás? Como é que foi a raiz de tudo isso, assim? Porque assim, claro, que a gente sabe, né? Que sempre tem uma raiz, né? Um negócio profundo, né? Eu queria que tu me contasse e me falasse um pouco em relação, Cara, família. Como é que era esse teu vínculo? Como é que tu enxerga esse teu início? Porque assim, eu sempre falo para todo mundo, né? A gente não nasceu usando droga, né, cara? Sempre tem algo que nos conduz, né? Mas não são pessoas que nos conduzem, são as nossas próprias pernas. E o pior de ser as nossas próprias pernas é que é muito mais algo que te motiva dentro para movimentar essas pernas do que fora, né? Eu queria saber, assim, Júlio, basicamente, para a gente entender, assim, como é que tu iniciou essa vida com uma estrutura familiar? Como é que era a estrutura? E como é que isso se desencadeou para tu poder passar todo o tempo? Porque, mano, é 27 anos, Júlio. É, pastor, eu acho que a história é um pouco repetitiva para todos, né, que entram nesse caminho sem volta. Se não for por ele, não tem volta, né? Se não for pelo senhor, não tem volta. Então, assim, eu creio que é deixar de estudar, eu deixei de estudar para trabalhar, entendeu? Eu não quero mais estudar, eu vou trabalhar. Então, eu cheguei na minha mãe e falei para ela, eu vou parar de estudar. Ela disse, não, mas, entendeu? Ela fez o papel dela de mãe, ela me obrigou, né, a continuar estudando. E eu disse para ela, você está investindo um dinheiro, entendeu, em algo que eu não vou fazer. Eu vou sair de casa e eu não vou para a escola, entendeu? Então, eu já quero... Já era uma opção tua mesmo. Já era uma opção minha. E aí, eu já deixei de ir à escola. Comecei a trabalhar, entendeu? Comecei a conhecer pessoas, comecei para a festa e aí começaram as... Bebedeiras. As bebedeiras, né? E eu creio que a porta de entrada para tudo é pela droga lícita, né? Que vende em qualquer lugar, em qualquer lugar tu adquire ela que está tudo tranquilo. Se eu beber uma grande quantidade e andar caminhando pela rua, a polícia talvez não vá me incomodar, né? Mas se eu usar uma grande quantidade de cocaína e sair para a rua alucinado, provavelmente isso vai me trazer uma incomodação. Então, a porta de entrada, eu creio que sempre seja a droga lista, né? Que é o álcool. Aí, eu bebia e conheci pessoas que cheiravam e coisas. Entendeu? E aí, comecei bebida, cocaína, aí era maconha, se não era uma, era outra. E foi... Conheci o crack também. Mas e a família? A família... A família... Você... A tua mãe era casada com o teu pai? Não, já separada, né? Já... Eu creio que... Aí está um ponto bem importante, né? Meu pai separou da minha mãe e eu tinha sete anos de idade, entendeu? E eu não tive padrasto, né? Minha mãe resolveu ela ser mãe e pai, ela ficou ali, segurou a barra, entendeu? Não foi fácil, né? Nós somos... Nós somos três irmãos. Você é o mais velho, Júlio? Eu sou o do meio. Mas nós temos diferença de dois anos. Aham. Então, eu... Na realidade, foi um... Foi escolhido por mim. Quando eu me dei de conta mesmo e todo mundo se deu por conta, eu já estava em um estágio bem avançado, né? Que até então eu só saia e chegava de manhã achando que era festa e... E curtida, sabe? Sim. Aquela época, nossa época, era uma época mais... É, maluco, beleza, né, pastor? A gente achava que a verdadeira liberdade era poder usar o que queria, a hora que queria e quando queria, né? É. Entendeu? E hoje eu sei o verdadeiro sentido da liberdade, né? Mas naquela época seria... Fazer o que queria, o que desse na mente, né? Era bonito. Até porque aquele tempo, né, Júlio, não era um negócio muito batido, né? Em relação a... Claro que existiam inúmeras estruturas e coisas, né? Mas não é que nem hoje, né? Que hoje... Imagina, tu dá um chute numa moita e tu tem um lugar pra poder se recuperar, né? A dificuldade naquele tempo era gigante, né? Gigante, é. E não tinha também muita coisa, vamos dizer assim, informação, né? Era uma coisa mais que assustava, né? Sim. Mas ao mesmo tempo era muito mais levado pra criminalidade do que propriamente pra um problema. Tanto que a primeira ajuda que eu pedi foi numa clínica psiquiátrica, né? E essa clínica psiquiátrica, ela não tinha nenhum profissional... Preparado. Preparado pra dependência de crack, que eu já tinha dependência. Mas, na realidade, eu não tinha conhecimento de como tratar aquela dependência, aquela dependência química. Então, o que acontecia? Eles tratavam o usuário de crack como o usuário de cocaína. Entendeu? Dava o mesmo tratamento. Só que eu tenho conhecimento de experiência própria que eu deixei de usar cocaína pra usar crack. Claro. Então, quer dizer que o crack é mais potente do que a cocaína, né? Sim. Então, a gente sabe que seria algo mais específico pra aquele tipo de problema. Então, por isso, eu fui, 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 sabe? Sem ter conhecimento e sem ter um lugar que me orientasse, entendeu? De como eu poderia lutar contra... Renascer, né? Renascer, né? E a convivência com o pai, assim, tu tinha acesso? Como é que era, assim? Pastor, assim como eu não tinha conhecimento da minha doença, meus pais também não tinham, né? Eles diziam, assim como eu não sabia o caminho que eu deveria tomar pra poder sair daqui. Eu me coloquei, certo? Então, o responsável. Sim. Por sair, seria... Sim, sim. Eu precisaria de um apoio familiar. Tudo bem? Eu tinha esse apoio. Sim. Entendeu? Eu tive uma família, a minha mãe mesmo, nas minhas piores fases da minha vida, ela nunca fechou a porta. Ah, sim. Entendeu? Eu já cheguei em casa dez dias sem dormir. Nossa. Entendeu? parecendo o náufrago lá do filme aquele, sabe? É, hoje a gente ri porque é algo que já passou, né, Pastor? Sim. Mas eu parecia aquele cara... Até porque não dói mais, né? Não dói mais. Isso é testemunho, né? Entendeu? Isso serve pra glorificar quem merece, né? Sim. Então, eu chegava em casa, minha mãe, é... Eu sentia que ela ficava muito abalada com aquilo. Mas, como ela é uma mulher de Deus hoje, glória a Deus, sabe, pela vida dela, uma mulher que passou muitos perrengues, é uma guerreira, uma vencedora, sabe? Ela abria a porta e dizia, entra, meu filho. Entendeu? A minha cama estava lá arrumada. Entendeu? Eu dormia uma noite e no outro dia de manhã ela levava o meu café na cama porque sabia que eu estava totalmente debilitado. Entendeu? Eu fazia coisas erradas e recebia amor. Eu fazia coisas erradas e recebia amor. Entende? Então, esse é o papel da família. Então, o papel de sair daquela situação onde eu me coloquei durante todo esse tempo tinha que partir de mim, né? Uma coisa interessante, sabe, Pastor? Não pode falar. Pode falar. É que toda vez que eu parava, por exemplo, assim, eu passava o tempo em uma clínica psiquiátrica e passava... Quando eu saía de lá, geralmente durava dois, três meses, né? Conseguia ficar em pé. Ficava ficar em pé. Mas o vazio era muito grande. Precisava de algo e tu não sabia o que era. Por 27 anos procurando algo. E me diz uma coisa, Júlio. Claro que, né? 27 anos, né, cara? Eu fico pensando, né, cara? Porque Deus tinha algo muito, né? Gigante. É porque a gente fala 27 anos, né? E quem está escutando a gente, né? Ô, Júlio. Já logo, né? Fica pensando, pô, cara, são 27 anos. A gente conhece pessoas até com muito mais... Não é 26, é 27 mesmo. Não, eu sei. Tem pessoas que a gente conhece até que... Tem até muito mais, né, cara? Mas o fato de a gente falar, pô, 27 anos é 27 anos, né, cara? E nesses 27 anos, mano, eu fico imaginando assim, cara, quantas vezes, mano, o diabo não tentou ser fato à vida, mano? Eu fico pensando assim, quantas vezes... Porque uma vez tu já tinha me falado, né, Júlio? Cara, tu nunca foi preso, né? Mas também era só... Já fui pego muitas vezes, né, pela polícia, mas chegava na hora do delegado e o Júlio. O delegado ia pro computador, puxava o meu nome, entendeu? E me incluí como um usuário, trabalhador, porque eu não cometia delito. Nunca fui pego, já cometi, né? Mas ali no sistema deles, na minha ficha, não constava nenhum roubo, nenhum tráfico, nenhum... Entendeu? Eu tive sempre... Durante 17 anos, eu tive profissão de pedreiro, mesmo nesse... Tu trabalhava, né? Eu usava droga e trabalhava, e o dinheiro todo ia pra sustentar o vício. Cara, verdadeira escravidão, né? Verdadeira escravidão. As minhas mãos, ela tinha o calo da palma da mão até as pontas dos dedos, assim, da colher de pedreiro, de carregar tijolo e carregar carrinho de mão, essas coisas. E cada vez a ideia era trabalhar mais pra poder usar mais. Pra poder usar, porque eu sempre nunca... Eu sempre conheci muita gente que teve no... Teve no presídio. Muitos amigos eu ligava pra eles, eles lá dentro, eu tinha contato com eles, mas nunca, sabe, quis, então eu preferia que... Quase que me exterminar trabalhando, mas... Tá na rua. Eu podendo não fazer algo que me levasse pra cadeia, eu fazia. Mas em muitos momentos eu fiz algo que eu poderia estar lá até hoje. Porque era um outro tipo de escravidão, né? Porque era... Na realidade, tu tinha consciência daquilo que tu não tinha que fazer, mas ao mesmo tempo era algo que tu usava em vez de fazer o bem, fazer o mal. Ah. Cara, que loucura, né? Que loucura. E é... E é mais impactante ainda, Júlio, porque a gente percebe que mesmo no meio dessa escuridão, Deus, de alguma forma, tava cuidando. Se a gente ia começar a entrar nesse... Eu sabia que nós ia... Eu ia falar sobre isso, né? Hoje, hoje eu tenho a dimensão de que todo o tempo Deus tava comigo. Entende? Quando eu recebi essa vaga, entendeu? Pra fazer um tratamento num lugar onde Jesus comandava o negócio, entendeu? Era uma clínica evangélica, onde não podia fumar cigarro, não podia... Eu entendo. Eu... Eu fui parar num posto médico pra fazer uma série de exames. Eu me sentei, o cara puxou meu sangue e começou a pingar HIV, hepatite, sífilis, hepatite A, B e C, né? Todos... Sim, exames. O teste rápido. Sabe? E... Meu Deus, eu fiquei muito nervoso. Eu comecei a... O filme passava na galera. Entendeu? Começou a passar um filme na cabeça e... Não, o que vai ser de mim, cara? Agora eu vou saber a realidade do que me causou todo esse tempo, né? Porque, meu Deus, quem tá há 27 anos na rua não se cuida. Não. Então, vamos ser sinceros, né? E negativo, 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 negativo. Eu tava com o meu cunhado, um amigão meu, sabe, que me ajudou. Eu tava onde eu tô hoje porque ele me incentivou, ele me levantou da cama, pegou a minha mão, me levantou e disse assim, vamos lá, porque eu não tinha documento, eles tinham a certidão, tô de nascimento, pra te começar a tua caminhada, pra te ser alguém, precisava... Pra viajar, eu precisava do documento, né? Tinha que viajar pra cá, pra Boneária, pra Camboriú, a vaga era aqui, e ele me olhou, sabe, o pastor disse pra mim assim, cara, por favor, doutor, vê um bisturi, tira um pedacinho do corpo dele que eu vou mandar pra NASA, pra NASA estudar esse rapaz ali, eu não sei o que ele tem, que ele não tem nada, entendeu? Enquanto, sabe, pessoas têm dúvidas, eu já comecei a ter uma certeza ali. Ali tu já viu que na realidade, Deus tinha algo contigo. Ali eu comecei a ter uma certeza, ele tá me cuidando, ele tem um propósito na minha vida. Depois dali eu não consegui usar mais. Mas e na rua, lá no tempo, quando, né, nesses 27 anos, Julio, tu nunca teve experiência, assim, de alguém, tipo, cristão, de largar a palavra? Meu Deus do pastor, eu parava, me tocava no lugar pra usar droga, uma casa perto, botava louvão. E aquilo me deixava... Incomodado. Não, me dava uma agonia, um desespero, eu usava droga, a droga não me causava nada. Ela simplesmente era algo que eu usava, só por usar, porque a sensação que eu queria, aquilo que eu buscava nela, eu não tinha. Aí eu mudava, pra outro lugar. E aí, outro lugar, o louvor rolava de novo. Então, sempre falou comigo em louvores, né? Mesmo eu não uso, eu tinha um violãozinho no meu quarto. E o interessante, eu nunca soube tocar música do mundo. Sério? As primeiras notinhas que eu aprendi, eu nunca, porque a minha mãe sempre teve PG dentro de casa. Entendeu? Então, quando eu tava em casa e tinha PG, entendeu? Então, já tinha um altar levantado. muitas vezes, usando dentro do meu quarto, eu tava escutando a palavra. Então, já tinha um altar levantado de oração? Tinha uma senhora de 68 anos, né? Que sempre orou por mim, nunca desistiu, não é bastante. Entendeu? Aquilo tava sendo gerado, já. É incrível o poder de oração. Eu tenho um tio também que, ele foi usuário de 50 anos, 50 anos de hoje. Ele recebeu, conheceu, teve uma namorada, que ia apresentar algo pra ele, que ia tirar ele daquela vida. E ele nunca precisou internar. Ele, com 50 anos, ele conheceu ela, automaticamente conheceu Jesus, porque ela tinha Jesus. e ele, e aí eu comecei a frequentar a casa dele, pra fazer alguns serviços que eu fazia. E o engraçado é que eu dizia pra ele assim, tá acabando, isso vai acabar, eu dizia. E usando, usando direto. Usando direto. Eu ia, mas aí eu dizia pra ele, ah, eu vou levar, entendeu? Eu vou usar. Ele dizia, usa, usa, mas eu tô orando. E eu dizia pra ele, eu sei, tinha isso, vai acabar. Tu liberava a palavra? Tu liberava a palavra. Sem saber? Sem saber. Eu creio que algo já tava sendo gerado. Mas as coisas começaram a ser no tempo dele. Aí Deus me trouxe, são, entendeu? Até este lugar, onde teve a transformação, onde, hoje nós somos com o padre, mas, foi meu pastor ali, a gente teve convivência diária. Sim. Todos os dias conversamos, muitas vezes a gente riu, porque, como é que a gente não se encontrou lá? Aquele mundo louco lá. A gente conhece as mesmas pessoas, né? Sim. Porque eu creio que, nós tínhamos que se encontrar num momento como esse, pra falar de coisas que nós estamos falando agora. Deus, ele sempre prepara as coisas do jeito certo, no tempo certo, né, Júlio? Até mesmo, quando a gente, a gente veio se conhecer, foi algo assim que, pra mim, veio uma felicidade muito grande, porque, eu basicamente, cara, eu, quando a gente, eu vim da cidade de Pelotas, eu queria mais ver o quê? Era, porque, é que nem eu sempre falo pras pessoas, né? Eu sempre orava a Deus de ir pra um lugar onde ninguém me conhecesse, entendeu? Mudança geográfica. Isso. Pra que, cara, é difícil a gente, a gente tá num lugar onde as pessoas só lembram da gente lá de trás, entendeu? E parece que daí tu fica numa roda que só gira, e ela não gira pra avançar, ela só gira pra continuar a mesma coisa, que as pessoas não acreditam na tua mudança, não acreditam, e não que a gente tenha que fazer algo pra alguém acreditar, mas, parece que toda vez que vem aquele tapinha nas costas, assim, aquilo incomoda, sabe? E aí eu pedia pra Deus, assim, me leva pra outro lugar aonde, cara, que ninguém me conheça, que as pessoas que quando eu contar a minha história, elas vão imaginar assim, pô, mas, será que esse cara tá falando a verdade? Entendeu? Porque daí não tem, é diferente de pessoas que viram realmente quem tu era, entendeu? E viram aquilo que tu fazia, o impacto que teve, mas ao mesmo tempo, cara, eu conheço pessoas lá que toda vez que me encontram ou me enxergam, né, cara, e vem, me abraça e diz assim, cara, tu é um exemplo daquilo que Deus pode fazer, porque já tem uma mente mais aberta, sabe? Olha só, pastor, eu tenho viajado pra minha cidade, eu gosto de, principalmente pra estar lá ver a minha mãe, ver meus parentes, né, meus filhos, só que no bairro onde eu me criei, ali foram, 40 anos, morei, não, 38 anos eu morei. Tu inaugurou aquele bairro, na realidade. Eu inaugurei aquele bairro, na verdade. Então, o que acontece? Tu e o Anselmo. É, eu e o Anselmo, morando na rua do Anselmo, prefeito da cidade. Então, nessa fase, as minhas piores fases, eu vinha caminhando na rua, as pessoas iam fechando as portas, os portões, lá vem ele, ele vai pedir alguma coisa, ele vai falar alguma coisa, ele vai, entendeu? Tudo ia se fechar, ninguém queria dar uma palavra comigo. Era como se fosse um leproso. Aí eu voltei no primeiro ano, eles ficaram meio, me analisando, entendeu? Porque eles já tinham visto, em outras vezes, eu fazer um tratamento e ficar bem, né? Mas sabia que logo em seguida, isso não vai dar certo. Não vai dar muito tempo. Só que veio o segundo ano. É a mesma coisa. A conversa foi diferente. Veio o terceiro, agora, pra mim chegar, pra mim num bar, ou eu vou de carro, paro no bar, compro, peço o carro e venho, se eu for a pé, não consigo chegar. Porque eu sou convidado pra entrar nas casas. Olha! Entendeu? Me sentar, por favor, senta aqui, porque, o senhor conhece bem Pelotas, tá dominada. É. A cidade, tá bem avançada, o uso de droga, a dependência química, né? Então, basicamente, todo mundo na família tem alguém que tá passando por esse problema. Entendeu? Só que eles estão vendo a pessoa que era o pior deles todos, era eu. O que começou primeiro e que, por último, sabe? Há tantos anos, sempre na mesma. Então, quer dizer, o que começou e o que ainda tava. E agora eles veem aquele, entendeu? Que, pra eles, não tinha mais jeito, né? Diziam pra minha mãe, diziam, eles diziam pra mim. Dona Maria, desiste, Dona Maria. Desiste dele, vai viver a sua vida. Só tá ficando vendo que o dia será morte de desgosto. Ela dizia, ela dizia assim, não, do meu filho eu nunca vou desistir. Eu nunca vou desistir do meu filho. Entendeu? E, hoje, então, eu voltando daquele lugar, eu recebo muitos abraços, eu recebo convites pra, sabe? Eu sou bem-vindo, sabe? Pelo bom testemunho. Eu já ajudei algumas pessoas de lá, sabe? Tive a oportunidade. Sim. Entendeu? Algumas não quiseram ser ajudadas, mas hoje, se eu receber um telefonema de alguém que precisa de ajuda, eu vou mover algo pra ter, pra oferecer aquilo que um dia eu recebi, que foi muito importante, foi todo, fez toda a diferença. através de uma oração veio uma oportunidade. A ideia, resumindo tudo aquilo que ele está falando, é que uma vida, depois que o cara tem um encontro com Cristo, é muito mais com atitude do que o falar. É o tu caminhar, né? É tu mostrar, porque tu mesmo falou, né? Cara, primeiro ano, todo mundo ficou espiado. Meus filhos ficaram espiados. Segundo ano, segundo ano, não é que está dando certo? Eu fico imaginando no terceiro. Está escondido atrás da Bíblia, escutei muita coisa, gostando. Sério? Entendeu? Ah, agora quer falar de Jesus. Ah, tá. Cara, incrível, as pessoas parecem que torcem. É, mas só que veio o terceiro ano, só que veio o quarto ano, agora veio, né? Vai vir o quinto, vai vir o sexto, vai ser pro resto da minha vida, né? Amém. Porque eu sei quem eu tenho crido, né? Amém. Então, a gente, Deus me deu uma missão, né? Ele não une pessoas, Ele une propósito. Aham. Aqui estamos nós. Sim. Um propósito maravilhoso, esse podcast, essa ferramenta maravilhosa. Amém. Que te deram, que vai alcançar muitas vidas. Amém. No nome de Jesus. Eu trabalho no lugar onde alcança muitas vidas. Amém. A gente não vai andar na rua sem ver aquele que sofre pelo mesmo sofrimento que nós tivemos. Sem pelo menos semear algo nele, né? Verdade. Entendeu? Então, acho que a luta é, ela é, ela, por aquilo que eu, eu costumo dizer que eu não, eu não tenho emprego, eu faço o que eu gosto. Entende? Eu acordo todos os dias com aquele friozinho na barriga para ir trabalhar, sabe? Porque eu sei que eu tenho cinquenta, sabe, pessoas lá que passaram pelas mesmas aflições que estão passando que eu passei. e isso me deixa feliz porque eu chego lá e eles veem em mim aquele que vai ouvir ele, sabe? Eu não consigo não ouvir, eu tenho que parar. Para quem não sabe, né, o Júlio, hoje ele é um coordenador de uma comunidade, né? Ele é um dos coordenadores lá que ajuda, ele, o Marcelo, são pessoas maravilhosas aí também. Não posso deixar de lembrar o Israel, o Davi, né? Pessoas que trabalham uma equipe, né? E que o Pastor Davi é um homem de Deus, cara, o César, são pessoas que a gente caminhou junto, né? Já choramos junto, já passei muita dificuldade, né, cara? Muita guerra se levantou e o Marcelo, na época, foi um cara muito usado, assim, por Deus, né? Para conduzir tudo aquilo, né? E, cara, tu sabe que é um cara que vai estar aí também, né? Eu creio. Que eu vou, eu vou com certeza, né? Uma hora eu vou chamar, tem uma história bacana também, mas sempre quando eu lembro do Marcelo, eu lembro de um cara que ele, ele, eu nunca mais me esqueci, sabe? Um dos momentos mais difíceis, assim, né? Eu devo muito a ele. E ele sentar na minha frente, assim, e dizer assim, cara, só tem uma coisa, pastor, que eu preciso te pedir. E eu disse, pode falar, mano, o que que tu quer? Ele disse, cara, só não desiste. Pá, cara, mas não era só não desiste. Ele tem aquele... Cara, ele, 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 ele conseguiu assim, ó, nós dois quando veio, tava chorando junto, e dizer, cara, vai passar, vai passar. e quando Deus movimentou, né, as coisas, eu levei pra mim isso, sabe? Só não desiste. A única coisa que a gente não pode, sabe? É permanecer, né? é não desistir. Porque todas as vezes que algo tava me incomodando ou uma ideia baralhada na minha cabeça, posso falar com a propriedade, eu sentava contigo, sentava com o Marcelo, eu botava a cadeira no meio, ficava no meio de vocês, e eu via, e aí eu recebia o direcionamento, e aí eu ia me movimentar sobre esse direcionamento. Foi aí que as coisas começaram a dar certo pra mim. Hoje, Deus completou a boa obra, tem muita coisa pra ser feita, mas ele completou a minha família, no caso, ele me deu uma esposa maravilhosa, Sim. Que é a mulher sábia, a Suzy, beijo, te amo, amor. Que é a Suzy. Ela edifica a casa, né? É a mulher sábia mesmo. Então, a partir dali, eu me senti completo, sabe? Aquele vazio, ele tomou... É isso que eu queria chegar agora. Júlio, assim, como é que, né, tu veio fazer, né, o tratamento, né, tu queria já algo, já cristão, né, até porque tu já tinha entendido que não tinha o que fizesse, né? Ou era Cristo, ou era Cristo, né? Mais depois de 27 anos, né, cara? Mas, assim, como é que foi o momento, assim, o dia, certo, que tu teve aquele impacto, mano, aquele, bum, encontrei Cristo, e eu não quero fazer outra coisa, a não ser ele, a andar com ele, a mudar, a servir ele, fazer, sabe, aquele momento, assim, foi o dia mesmo que tu tomou aquele chacoalhão mesmo? Foi quando um belo dia eu tava dormindo, já fazia os três meses que eu tava nessa instituição, e eu tive um sonho, né, o sonho mais maravilhoso da minha vida, né, que eu tava deitado numa cama com violão, e eu fazia dois acordes, os dois acordes diziam assim, João 12, 15, João 12, 15, João 12, 15, aí eu peguei a Bíblia, corri pro, corri pro banheiro, algumas versões, se quiser abrir, posso ler o nosso, vou abrir, ele tá, ele, Deus fala ali que, ele tava voltando, né, e que ele vinha montado no jumento, né, ali, vou abrir pra ler pro pessoal, eu, essa noite, meu Deus, eu chorei muito, muito, depois, tu lê um pouquinho antes, um pouquinho depois, depois eu fui ler o contexto, mas o contexto, sabe, que ele, eu creio que, vamos se deter só no versículo, mas, se a gente pegar um pouquinho antes, um pouquinho depois, depois a gente vai ver que tem aí, todo um, 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 um direcionamento, sabe, assim, de que, ei, é agora, é agora, entendeu? Pessoal, a palavra de Deus diz assim, não tenha medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem, montado no jumentinho. Foi o dia mais impactante da minha vida, eu acordei chorando, e por, sabe, assim, Deus é tão maravilhoso, que eu acordei, eu fui no banheiro, para não acordar ninguém, eu acendi aquela luz, e peguei a Bíblia, abri, sabe, li aquilo, saí para a rua, meu Deus, eu preciso falar para alguém, Jesus falou comigo, sabe, aí eu corri na cozinha, tinha um cara acordado, cinco horas da manhã na cozinha, né, já preparando as coisas para o café, e aí eu corri ali, chamei ele naquela, empolgação, sabe, depois dali eu comecei a, a ler muito, depois dali fez toda a diferença aí, eu comecei a entender que cada, cada pessoa que Deus enviava para aquele lugar, ele tinha uma mensagem, algo para entregar, se não fosse para mim, seria para mim, para alguém, começou a me apresentar, a colocar pessoas como ferramenta, usar pessoas para falar comigo, depois dali, eu comecei a entender e sentir a presença de Deus, e agora, sabe, mover de Deus, assim, tudo que já tem acontecido, meu Deus, eu tenho muitas vezes, vezes dentro da minha casa, que eu e minha esposa está junto, juntos os dois, assim, orando, e a gente querer tocar onde é que tu está, Senhor, que eu estou sentindo, sabe, e nós procurar ele, assim, sem faltando dinheiro para pagar, sabe, porque hoje a minha esposa, ela, acontece, quer testemunhar, sim, porque foi muito recente, e foi maravilhoso, sabe, quando surgiu uma vaga de cozinheira, minha esposa, ela tem esse dom, né, de cozinha, de capricho, de limpeza, a gente precisava disso, na nossa cozinha da comunidade, e ela foi contratada, sabe, no momento que foi, cogitado o nome dela, os serviços que ela tinha de autônomo, se desapareceram, desapareceram, entendeu, e aquele mês, nós ou pagávamos o aluguel, sabe, não tinha saída, nós ficamos, na verdade, na verdade, primeira vez que eu fiquei totalmente na dispensação do Senhor, entendeu, pela provisão dele, ela começou a trabalhar em fevereiro, dia 1º de fevereiro, e nós recebemos dia 10, entendeu, e aí, dia 10, eu recebi meu salário, o que nós vamos, nós tínhamos que decidir o que nós íamos pagar, né, nós íamos começar a entrar no cartão de crédito, e nisso, pum, entrou um pix na conta dela, do nada, do nada, o salário dela de cozinheira entrou, ela começou dia 1º de fevereiro, e entrou um salário, porque ela foi contratada, da associação, tem mesmo antes dela ter começado a trabalhar, foi algo muito de Deus, porque eu disse para ela assim, nós lá trabalhando, não mexe, entendeu, que a gente vai chegar em casa, vai orar, e vai ligar para quem tem que ligar, e vai perguntar o que está acontecendo, a gente chegou em casa, sentou, a gente ligou para o César, o César, o que está acontecendo aqui, por que esse valor entrou na conta da Suzy, e aí ele disse, não, esse dinheiro é dela, sabe, mas como assim, esse dinheiro não, esse dinheiro é dela, porque ela começou em, dia 1º de fevereiro, mas nós assinamos a carteira dela em janeiro, 1º de janeiro, então a gente acha que, que esse valor deveria ser pago para ela, porque foi assinado, então quer dizer, ela ganhou um mês de carteira assinada a mais, com o salário, entendeu, para o mês de janeiro, porque ele orou e, entendeu, e não sentiria a paz em não pagar aquele mês, que foi assinado a carteira, direcionamento de Deus, que nos deixou, meu Deus, impactado, em um momento impactado, sabe, a gente olhava para os lados, e eu queria desligar aquele telefone, para poder chorar, para poder viver aquele momento, sabe, que é Jesus puro, genuíno, sabe, e a gente se abaixou, chorou muito, e a partir dali, sabe, não a partir dali, mas aquilo nos deu mais entendimento, mais, porque nós temos que sair do ar, e deixar que ele haja, né, e de onde eu vou tirar, o que que eu vou fazer, o que que eu vou fazer, de onde eu vou tirar, o que que eu vou vender, para poder cobrir, não, pelo amor de Deus, fora, espera, né, porque às vezes a gente não quer deixar Deus, não espera Deus agir, já que agiu, o Júlio quer fazer algo, é, esse, esse, agora tu entrou num ponto, assim, bem, esse deixar as coisas, Deus fazer, eu acho que é um ponto, chave de qualquer pessoa, mano, qualquer pessoa que encontra Cristo, qualquer pessoa, porque vive muito tempo, no, no eu faço, no, no eu acordo de manhã, para trabalhar, no eu, no eu, no eu, no eu, não tem, não tem ninguém que não, não tenha passado por essa situação, assim, e Deus, ele, ele procura se manifestar da melhor maneira, principalmente com pessoas, assim, né, com, com, com aquele sentimento de achar que se ela não fizer, nada vai acontecer, né, é, para mostrar, que daí ele fecha as portas, tudo, mas fecha, mas fecha, mas fecha com força, assim, que não tem cara que tu faça, mano, que faça aquele negócio abrir, destravar, até tu entender que tu, ou tu descansa, ou tu descansa, cara, aí, o milagre acontece, e é o momento, mais, impactante, porque daí, que nem tu falou, cara, a sensação que tu tem, é que tu consegue tocar, tu consegue apalpar, assim, não, realmente, isso não tá aqui, não, cara, eu sei o que tu tá falando, porque eu já passei inúmeras vezes com isso, cara, meu Deus, cara, e é maravilhoso, né, mas é, é aquele negócio, né, Julio, é, a gente, a gente tá dentro de um, de um corpo físico, né, cara, que a mente da gente acelera junto com aquilo que a gente vive, né, e, e é, entrar num estágio assim, de, de tá 100% descansado, é, não é fácil, não, e também não é impossível, né, é, a gente tá extremamente conectado, um dia eu escutei algo de um, de um, de um, de um homem de Deus, e que ele diz assim, se você não sabe pra onde vai, é porque muito provavelmente você tá bem distante do Senhor, olha, então, cada vez que a gente tá mais conectado, ele sempre dá um jeito de mostrar, ó, vá pra cá, porque, vai pra cá, toda vez que a gente faz por esses momentos, tu sabe que tu tá no caminho certo, é, porque problemas é, sim, não vem dentro do caminho do Senhor, é, é, é do mundo, né, então, quer dizer, se os problemas estão vindo, é porque tu tá indo na direção contrária, do mundo, é, e ele, e ele permite, né, ele deixa as coisas acontecerem, até porque, é, é como a gente vai aprendendo, né, me diz uma coisa, Julio, mudando de assunto, é, depois desse encontro com Cristo, né, que tu teve, né, que, que logo Deus já foi respondendo inúmeras coisas, né, através das tuas atitudes, é, como é que foi resgatar de novo a, 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 a convivência com os filhos, que eu acredito, assim, que, né, tu logo, tu já relatou no início, né, Julio? Como, pelo que eu falei, desde o início, assim, foram muitos anos, né, então, foram muitos anos, imagina, o filho, eu, eu, eu comecei a resgatar isso, a partir daí, meu filho tinha, hoje ele tem 26, fazer, fazer quatro horas que eu tô na caminhada, sabe, com Cristo, vamos botar, três anos, vamos botar dois anos, com, agora é sólido, eles acreditam, entendeu, hoje se eu disser pra eles assim, ó, o pai tá indo aí, eles vão me esperar, antes se eu dissesse, o pai tá indo aí, esquece, eles não esperavam, nossa, porque provavelmente eu não iria chegar, entendeu, porque eu falei de momento e algo poderia acontecer, hoje, hoje eu tendo um comprovante de residência, que eu chamo, porque nunca me achava, eu nunca saberia onde eu estava, entendeu, muito provável que nunca me acharia, né, hoje, por exemplo, assim, eles sabem, pai, eu tô indo pra balneário, entendeu, tal dia, eu vou te encontrar lá, entendeu, e eles sabem que vão ficar na minha casa, porque hoje eles conhecem a minha esposa, ela já deixou bem claro, nós adoraríamos que vocês ficassem na nossa casa, na nossa casa, entendeu, eu e o teu pai adoraríamos, ela falando pros meus filhos, que ela tem como se fossem os filhos dela, entendeu, disse pra eles na minha frente, sabe, senhor, que vocês forem, quiserem ir, nós adoraríamos que vocês ficassem na nossa casa, olha só, a diferença, hoje, é um lar, entendeu, hoje é uma família que eu tenho, entende, então realmente ela é a pessoa que me edifica mesmo, entendeu, te deu a base pra isso tudo, hoje eu tenho um pai, meu pai tem um, entendeu, um casamento, tem uma casa, uma família, entendeu, e eles sabem que pode contar comigo, hoje, e eles têm essa confiança, sabe, e isso é maravilhoso, só que, pastor, a realidade disto, desses anos todos ausente, me traz algo assim, quando eu encontro eles, nós estamos construindo uma história, eu não tenho história pra conversar com eles, porque eu não tive uma história com eles, é bem difícil, isso é muito pesado pra mim, mas eu já orei, pedir perdão a Deus, sabe, sim, mas é algo que eu tô construindo, então, mas tu sente também da parte deles, Júlio? Sinto, eles me chamam de pai, eles dizem que me amam, porque, não, mas eu digo essa, que nem tu falou, nessa história sendo construída, assim, tu sente também que deles é, tem essa dificuldade também, ou tu acha que, que, que eles já tem mais facilidade de lidar com isso? falta intimidade, que nós nunca tivemos, e longe de ser julgado também, né, Júlio? não, mas pastor, assim, na questão do julgamento, é assim, até porque, porque sabe que, meus filhos, eles vão construir uma família, eles vão conhecer pessoas, vão conhecer pessoas que tiveram, vão passar pelo mesmo problema do que eu, tenho certeza disso, sabe o que eles vão dizer? Meu pai foi, meu pai não é mais, entendeu? Isso que me deixa feliz, entendeu? Demorei, mas venci, amém, tu tá entendendo? Hoje eu posso ser exemplo pra alguém, meus filhos vão ter filhos, vão ter netos, vão conhecer pessoas, não, aí se ele não tem mais chance, não tem sim, meu pai foi, não é mais, meu pai hoje ajuda pessoas, entendeu? E eles têm muito orgulho do que eu faço hoje, as pessoas que a gente resgata, sabe? Entendeu? A gente não faz excepção de pessoas, aquilo que a sociedade vira as costas, é aquilo que a gente quer amar, que a gente quer dar uma oportunidade, entende? Então, eu creio que isso é, não existe muitas pessoas no mundo que gostam de fazer isso, é uma coisa, tem que ter Jesus no negócio. Esse, essa função da paternidade, né, ela, eu acho que é o principal daquilo que o diabo primeiro, ele procura, né, desestruturar e desmontar dentro de um, principalmente de uma família, né, que estava tendo sendo construída, os três filhos, eles são de três casamentos? Três casamentos, são três mães, a mais nova ainda não quer contato comigo, pastor, os dois mais velhos sim, a mais nova ainda não quer, mas, mas vai ter o tempo, né, o tempo necessário, hoje, se eu mando uma mensagem, às vezes ela, essa mensagem, ela retorna daqui a três dias, às vezes demora três dias, para ser respondida, mas, pode demorar três meses para ser respondida, mas ela vai ser recebida, entendeu? Sim, de alguma forma vai chegar mais, vai tocar lá, mas, para mim, tranquilo, estou bem resolvido nessa parte, sabe? E tem mais o quê? Uma menina? Tem mais uma menina de 15 anos, entendi, é mais nova, é mais nova, mas os outros dois estão tendo uma relação boa, 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 entendi, e, o bacana, né, Júlio, que, tipo, já, a gente já consegue, ver que, tudo aquilo que o diabo projetou, já caiu por terra, né? Já, já. Porque a ideia mesmo, era que tu morresse, né, morresse usando droga, e, eu já tinha isso em mente, né, pastor? Acho que o meu destino é esse aí mesmo, sabe? Usar até, até morrer. Até morrer. O diabo é sujo, né, cara? Nada mais me importava, né, eu já tinha perdido tudo mesmo, e tu vê que, Deus, ele me resgatou, no momento que a minha mãe mais precisou de mim, sabe? A minha mãe, uma senhora que passou por dois AVC, uma isquemia e um infarto, e na época ela mais precisou de mim, eu tava ali, eu consegui retribuir, sabe? de alguma forma, de alguma forma. Aquilo que ela tinha feito por ti. Aquilo que ela tinha feito por mim. Glória a Deus, por isso, glória a Deus, por, pelos meus dois filhos me chamarem de pai, sabe? Porque se não me chamassem também, eu ia entender, sabe? Mas Deus é bom demais. Me chamam de pai e dizem que me ama. Pra mim faz toda a diferença. Essa reconstrução, né, Júlio, a gente, inúmeras vezes, a gente sempre falou muito, né, quando a gente trabalhava junto, né, nessa, na, 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 ajudando pessoas, ajudando, né, pessoas que passaram com o mesmo problema da gente, que o perseverar, cara, é a grande chave de tudo, né? Porque pode demorar um pouco, né, Júlio, mas, cara, acontece. Eu acho que o grande problema, Júlio, e tu mesmo pode falar isso, Júlio, é, é, a porcentagem, né, essa porcentagem que insiste em não querer mudar, né, em relação de pessoas que realmente, é, perseveram na caminhada de, 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 de mudança de vida, de ter uma vida plena, uma vida abundância, é, o que que tu pode passar, assim, Júlio, em relação a, a, a viver isso todos os dias, né, porque tu vê isso aí todo dia. Pastor, eu vejo isso como, essa caminhada, com Cristo, e, eu até, vou comentar uma coisinha assim, eu, alguns cultos, sabe, assim, eu, eu, eu sempre me senti liberto, eu sempre me senti liberto, sabe, do vício, e, há um mês atrás, eu estava num culto, e Deus falou comigo, meu filho, todo esse tempo, tu estava liberto, agora, hoje, eu estou te dando, a cura, em nome de, cara, é, eu acho que, é assim, viver, sabe, uma vida com Cristo, com o problema, tem que ser uma linha muito fina, sabe, assim, tu não pode, ficar inventando, a gente sempre conversa, e, e, esse bordão, eu sempre vou usar, e tu vai usar, porque ele é o, o, o que resume tudo, o que resume tudo, é o feijão com arroz, é, entendeu, é fazer o, feijão com arroz, não existe, ah, ficar um tempo ali, ah, entender um pouco, e não congregar, não existe, isso aí, a gente sabe que, com Cristo, nós somos mais que vencedores, tudo posso daquele que me fortalece, então, eu não posso me afastar, é dele, é ele, ele é a cura, ou tu entende que tu tem que mergulhar no negócio, cara, ele é a cura, entendeu, a realidade é essa, ou tu bota na tua cabeça, cara, que tu tem que mergulhar, e mergulhar, vai mergulhar mesmo, assim, de saber que, cara, tu não tem mais como viver sem a presença, é, e, e não deve pensar que um mergulhar, é ter uma vida, imposta, imposta, é maravilhosa, é livre, a gente ri, a gente brinca, a gente se alegra, nem, o, 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 não existe felicidade, tamanho e nem prazer maior, entendeu, sim, de viver essa vida, sabe, de, de, de saber que um dia, entendeu, aquilo aconteceu, mas que hoje, é melhor, foi melhor que ontem, muito melhor que ontem, hoje é muito melhor do que aquele tempo, é, quando, a gente, é, eu via bastante isso, né, as pessoas, eles, eles têm um, uma ideia de, de, da igreja, de Cristo, Deus, né, e sempre se abrem e colocam o coração, né, exposto pra poder viver aquilo ali, no momento que o negócio tá crítico, né, aí, cara, pega uma gordurinha, né, aumenta uns quilinhos, e agora sou eu, aí, cara, as coisas, na realidade, elas sempre vão, de alguma forma, voltar ao normal, Deus, ele sempre vai fazer, como que aquilo volte, até porque, tudo aquilo que tu tem, e vive, que o diabo te tirou, Deus vai trazer de volta, porque, o diabo, ele rouba, mas, Deus, ele faz questão de, de, de trazer as coisas, né, do jeito que tava, como era, né, pra poder de novo, não vai, é, alguns não tem mais oportunidade, outros tem, né, é, tu mesmo teve oportunidade de novo, de ter uma família, né, de ter uma esposa de novo, pra poder ter uma base, porque eu tenho certeza que se, perguntar pra você, você vai dizer assim, cara, é o que me alavancou, é o que me ajudou a me estruturar, fora Cristo, claro, né, mas é a ferramenta principal, que Deus te deu, pra te estruturar atrás, pra tu poder, né, avançar, correto? Em relação a tua esposa? Com certeza, né, eu só me movimentei, do lugar onde eu tava, que era o meu porto seguro, que é debaixo das asas do Unipotente, onde eu tava ali, seguro, que era dentro da comunidade, eu morei ali, durante muito tempo, e eu só saí quando Deus me deu a direção. E aí, automaticamente, o que acontece? Várias pessoas têm essa mesma direção, e essa mesma oportunidade, só que, cara, em vez de, daí entra o mergulhar, que a gente fala, né, em vez de manter, essa situação, pra perseverar, e seguir uma vida, simples, a simplicidade, não é você morar num casebre, não estamos falando de estrutura, não estamos falando de ambiente, estamos falando de uma vida simples, regrada, em conhecer Cristo, em perseverar em momentos difíceis, porque, cara, é que nem você falou, o trabalho de Satanás, basicamente, Júlio, vai ser o quê? sempre ter a oportunidade, de trazer algo atraente, pra você fazer, cair no chão, o trabalho dele, sempre vai ser isso aí, então, quando você sai meia boca, e não sai com essa mente, é, totalmente focada, em relação, aí eu preciso viver isso, porque se eu viver isso, a cura vai vir, ela vai estabelecer na minha vida, ela, é, é, chega num estágio que, cara, as coisas vão dando certo, 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 só que, em vez de a gente ser grato, e fazer com aquele cara, é, o, o leproso, que foi o único que voltou, pra agradecer Jesus, a gente faz o contrário, mano, a gente, a gente que eu digo, né, é, as pessoas fazem ao contrário, elas, elas seguem os outros nove leprosos, e vão-se embora, e se esquecem da reina, que realmente, é, os dez foram curados, só um volta, né, a gente, que pode resolver, a situação, cara, e aí, assim, a gente tem uma base, assim, cara, cada vez que a gente vai levantando, levantando, subindo de nível, parece que, quando a gente chega aqui, não precisa fazer mais nada, de que quando tá aqui, parece que não tem mais graça, é, sem Jesus é assim, adquirir coisas, sem ter Cristo, realmente, realmente, sabe, eu acho que chega um determinado ponto, que não tem mais graça, entendeu, que tu precisa mais agora, entendeu, quando a pessoa tá atrás de coisas, quando a pessoa tá atrás de coisas, não é sobre ter, é sobre ser, se tu, se tu sonha, por exemplo, comprar uma Land Rover, e o momento, e o momento que, pode ir, e o momento que o negócio, comprou a Land Rover, e, cara, no momento que tu comprar ela, mano, tu vai ver uma mais bonita, e teu sonho vai mudar do dia pra noite, mano, com Cristo não, mano, tu sabe, assim, momentos maravilhosos da minha vida, assim, sobre, como é que eu vou dizer assim, coisas que realmente me fizeram feliz, vamos dizer assim, não tá em coisas, tá em sabe o que, vou dar um exemplo, quando o senhor me convidou pra ser padrinho do seu filho, tá me entendendo? Tá me entendendo? Não tem nada a ver com o material, tem a ver com o que, Deus me tornou, entendeu, responsável, entendeu, uma pessoa que fosse, se você imaginaria que não pudesse, contar comigo daqui a um tempo, você me convidaria pra, muito provavelmente, mas você sabe todo o meu passado, tá me entendendo? Então, realmente, acredita na transformação, Deus, ele realmente, apagou o meu passado, ele me fez nova criatura, você acredita nisso, porque senão você me convidaria, você é o padrinho, seu filho, o pastor Marcelo, um dia, disse pra mim assim, Júlio, eu vou precisar de ti, eu me lembro nitidamente, como se fosse hoje, eu, pode falar Marcelo, conta comigo, cara, eu preciso que tu cuide o meu bem mais precioso, meu filho, entendeu, o cara deixou o meu filho dele, cara, como você já deixou, entendeu pastor, teus filhos comigo, que é pra ti, sobre o teu cuidado, cara, isso não tem, cara, isso é mais, pra nós, né, é algo natural, mas pra ti, foi uma afirmação de Deus na tua vida, afirmação de Deus na minha vida, é esse eu, homem, que eu queria me transformar, era esse mesmo, glória a Deus, mano, que massa, sabe, Deus tem honrado de, 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 sabe, é como se nós andássemos na Atlântica de golbola, e passássemos pra BMW, tudo certo, cara, se tá calor, vamos abrir o vidro no céu condicionado, beleza, maravilha, mas o louvor tá ali, glória a Deus, é isso aí, aleluia, isso aí, entende, mas essa felicidade, entendeu, é essa, é sobre isso, em pequenas coisas, com Cristo é assim, com Cristo é assim, a gente se agrada com tudo, se agrada com tudo, é top, é demais, dá risada com tudo, é legal, cara, que massa, e eu me lembro, Júlio, que eu, no teu casamento, né, cara, que a gente chorou, 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 chorou pra caramba, e, e, aquilo ali foi algo assim também, né, cara, que, a gente via que Deus tava, tava te presenteando, né, pela perseverança, pela, 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 né, a vontade de querer vencer, de querer mudar, claro, deixando bem claro, né, Júlio, que o Júlio ainda, ele, 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 ele tem os momentos dele também, que é continuamente, né, Cristo, 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 na realidade, quanto mais a gente se aproxima de Cristo, mais ele mostra, olha, tem chão, meu amigo, vai porque tem chão, caminha, caminha, mas eu creio assim, que o principal, ele já removeu, mas no teu casamento, Júlio, como é que foi assim, tu sentiu uma, uma virada de chave assim, que Deus tava já te colocando já em, em outro patamar em relação à vida, à mudança? O cara começou, sabe assim, quando eu conheci ela, todo mundo conhecia, o cara, meu Deus, cara, ela foi uma pessoa muito aceitada por todos, sabe, muito aceitada por todos, cara, eu até me impressionei, porque eu sabia que ela congregava na mesma, né, na mesma igreja, e, então, eu soube só coisas boas dela, sabe, mas também soube que ela era uma pessoa que sofreu muito também, sim, entendeu, ela precisava ser honrada, ela precisava ser cuidada, ela precisava ser, entendeu, ser tratada com carinho, ela precisava ser tratada como uma mulher, entendeu, e, e realmente foi isso que aconteceu, sabe, sabe, ela, ela soube me completar, eu soube completar ela, e a gente, ah, ah, uniu os mesmos propósitos, sabe, de fazer tudo aquilo junto, tanto é que, não tem problema nenhum de nós, é, ir pra casa junto, sair pra trabalhar junto, voltar do trabalho junto, e ficar junto dentro de casa, sim, a gente gosta de estar junto, sempre conversando, sempre, em harmonia, sabe, sempre pensando, e, o que a gente pode fazer pra melhorar, pra ajudar, parece que tem já muito tempo junto, já, já parece que tem muito tempo, sabe, então, eu venho por esse tipo todo de honra, e, de que, é que nem a nossa amizade, é tão pouca, sim, e parece tão, já de anos, já de anos, é a mesma coisa, relacionamento que eu tenho, que é minha esposa, sabe, e ela é parceira, vamos viajar, vamos, vamos, não tem ruim, né, e, 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 Júlio, e me diz uma coisa, tu, eu queria, é, perguntar uma coisa pra você, tu tem o mesmo sentimento, de que um dia, é, de alguma forma, é, porque a palavra diz, né, onde superabundou o pecado, vai superabundar a graça, né, tu crê que, de repente, pode ser daqui a muito tempo, né, pode ser pouco tempo, mas que, de alguma forma, Deus vai te levar naquele, naquele lugar aonde Satanás tentou totalmente destruir a tua vida, e Deus te usar pra trazer uma outra, uma outra, 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 não só pra te abençoar, mas abençoar outras pessoas de lá? Já, na verdade, já, já começou um pouco, ah, no início, eu, segurei pra me, não me pôr em risco, né, mas, ah, que nem eu falei, um ano, é uma coisa, dois anos, três anos, quatro anos, outra, entendeu, eu tenho mais, Cristo, mais, a armadura, né, vestida armadura, então, e, e eu me coloquei, nesses lugares, lá no meu bairro, porque, o meu bairro onde, onde eu fui criado ali, onde eu olhei, eu usei droga de tudo que ela dá, entendeu, então, quando eu chego lá, os que estão usando hoje, entendeu, me conheceram, meu Deus, mais louco que o Batman, entendeu, então, hoje eu paro o carro lá, e chamo eles pra conversar, e, vocês me conheciam, né, pô, tá louco, tu era o, pois é, então, hoje eu desenvolvo um trabalho assim, 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 o dia que realmente você sentir o desejo no coração, mas precisa ser um desejo, genuíno, realmente, sentir o desejo no coração, pô, contem comigo, vão na casa da minha mãe, peçam meu número e me liguem, eu vou ajudar vocês, entendeu, e qual era o impacto deles assim, Júlio? Cara, é assustador, eles não acreditam, é verdade, e ainda tem muita gente sofrendo, Júlio? Muita gente, acreditada, do teu tempo? Do meu tempo, muitos estão mortos, né, há três dias atrás, veio no meu Facebook aqui, a morte de dois, nossa, no mesmo dia, entendeu? Muitos eu vou ficar sabendo depois, outros eu vou ficar sabendo que já morreram, muitos podem achar que eu morri, porque eu sumi, entendeu? É verdade. Entendeu? A hora que eles me veem, eles vão achar que eu sou fantasma, mas na verdade não, bem vivinho, glória a Deus, com toda a saúde, sabe, apaixonado por futebol, gosto de correr, gosto de jogar o bolo. É que tem muita coisa que tu tá resgatando também, né, Júlio? Aprendendo a viver novamente, essa é a verdade, né? Porque, cara, quase 30 anos, pra, pra, né, 4, 5 anos, é, é viver um pouco de cada vez, cara. Um pouco de cada vez. Mas vivendo com qualidade, com abundância, com... Já me levou a cada lugar, um deles é esse, que eu tô sentado aqui. Sim. Não, Júlio, eu vou te falar, mano, eu acho assim que, isso aqui é mesmo, é só um, mais um, um canal, que pessoas têm que saber disso, Júlio. Porque de repente tem pessoas, mano, com a tua mesma mentalidade lá de, de tempos atrás aí, dizendo que, porque tu mesmo diz, né, que Satanás falava todo dia pra ti, porque era Satanás te dizendo. Sim. Era ele te falando, dizendo, cara, tu vai morrer usando droga. Tu vai com certeza, viver, vai usar até morrer, então, nesse exato momento, mano, eu creio que, de repente, Deus vai conduzir esse vídeo, cara, pra algum celular, pra algum lugar, onde uma pessoa deve estar, possa, pode estar escrava, tanto tempo assim, como tu foi, né, e, e, e dizer, cara, se, se aconteceu com esse cara, se ele teve uma oportunidade, por que que eu não posso ter? Entendeu? Então, acho que a ideia é essa, mano, é, é não, é não hesitar de falar, de, porque a ideia não é aparecer, nunca foi. Não, nunca foi, nunca vai ser, até porque, se fosse pra aparecer, a gente já estaria, já batendo em... Só se for pra mim, só se for pra me conhecer, pra nós bater o papo. Então, não tem, não tem, as pessoas, de repente, hoje a gente mais fala sobre o assunto, por causa que flui de um jeito com mais neutralidade, porque não dói mais, né, Júlio? Se for pra analisar, se fosse a gente falar isso aí, há uns três anos atrás, quatro anos atrás, já ia ter muito mais dificuldade. É, pastor, é assim, uma coisa, Deus colocou no meu coração, eu nunca mais montei um personagem, eu sou o que eu sou, genuíno, sabe, e eu sei se tiver o que eu preciso mudar, eu mudo, entendeu? Eu mudo de verdade, sabe, mas eu sou o que eu sou, sabe, esse papo que a gente está tendo aqui, sabe, é legal porque a gente não combina nada. Sim. Nós estamos falando de coisas reais que aconteceram, mesmo, né, porque muitas coisas mais aconteceram, né, se nós for relatar aqui, né, tipo, às vezes eu falo pra minha esposa, sabe assim, amor, eu já rodei já seis dias caminhando sem parar, seis dias caminhando, eu fazia a volta na cidade assim, seis dias caminhando, sabe? Só no uso, Júlio? Só no uso, seis dias, seis dias, o trabalhador ele sai de manhã, sete horas da manhã, e volta seis da tarde, entendeu? É um trabalhador que está voltando, está indo, está dormindo, ele trabalhou toda semana, ele dormiu toda semana, a noite, ele trabalhou de todos os dias, durante a semana, eu fiquei acordado, e caminhei, e andei todos esses dias, de uma semana, pode ter ideia disso? Isso é escravidão, pura. Não, isso aí é um capeta montado em cima. Sabe? De ele prover o uso de drogas, todos esses dias, é que eu é capeta, como é que uma pessoa, como é que um, algo que pode acontecer desse tipo assim, eu ter aquilo, para me manter naquilo. Entendeu? E sem tu fazer força. Sem fazer força, é diabo purinho, não tem. Até porque tu relatou que não roubava, né? Não roubava, não sabia, não aprendia, não era parte do meu... Não era pra ti. Não era, não era, não estava escrito na minha testa, se eu fosse roubar. Ei, não mexe aí, eu sabia, eu estava pensando em roubar. Coisa incrível. Seis dias, Júlio? Seis dias. Direto? Direto. Caramba. Então, eu estou sentado aqui, é milagre, né? Se alguém não conhece o milagre, pode, é um prazer, meu nome é Júlio, eu sou um milagre. Gente, não tem como não se impactar, né? São 20 anos, 27 anos, né? Que Satanás tentou de todas as formas matar, eu tenho certeza que não só acabar com a vida do Júlio, mas também acabar com a vida de toda a família, né? Porque ele é o trabalho dele, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que como Deus, ele é grandioso, gente. Como Deus, ele é misericordioso, como ele tem os momentos certos, né? Para realizar coisas improváveis, né? Algo que, se a gente for contar, vão achar até que é piada, assim, né? Como alguém pode viver tanto tempo, né? Longe e sendo escravizado do jeito que o Júlio estava contando como foi. Eu desci na rodoviária de Balneário Camboriú com uma latinha de Coca-Cola, uma garrafinha de Fanta 300ml, um pedaço de bolo e um pastel. Uma sacolinha de plástico. Porque dinheiro eu não podia ter no bolso, porque senão eu era capaz de eu querer usar. E aí eu ficar perdido em alguma dessas rodoviárias todas que o ônibus vem parando, sabe? E foi esse o meu chegado. E uma carteira de cigarro. Que eu fumei o último cigarro antes de chegar na comunidade e joguei a carteira fora. E nunca mais fumou. Nunca mais. Ali eu sabia. Meu Deus, já tinha dito. Agora... Acabou. Acabou. Eu tive esse respeito com o lugar para onde eu fui. Eu gerei expectativa. Mesmo sem ter. Entendeu? Que ali seria o lugar transformador. Que ali seria o divisor de águas da minha vida. Eu me permiti a minha última chance. Eu creio que seria hoje. Talvez não teria vivo. Não estaria vivo. Com certeza, eu acho que não estaria vivo. Quantos já viram, por muito menos... Morrer? É incalculável, João. É incalculável. Eu já vi, gente. Morrer. Está bem pertinho, sabe? Poderia até estar envolvido, de certa forma, só por estar no mesmo lugar. Porque lugares onde a gente vai, já tem pessoas lá naquele lugar. Aí tu é mais um chegando. O que aquelas pessoas fizeram há uma hora atrás, ninguém sabe. Eu estou chegando, como é que eu vou saber? São pessoas que roubaram, talvez assaltaram. Estão ali, eu estou ali. Parece que está tudo bem. Não tem nada bem, né? Então, poderia chegar alguém para acertar contas com aquela pessoa e eu estar junto. Poderia ter ido, né? Sabe disso? Sabe o que eu estou falando? Não, eu sei. Está na hora errada, no lugar errado. E era só o lugar errado. Não tinha o lugar certo, na verdade. Todos os lugares eram errados. Então, era cuidados de Deus, na realidade. para que em Mateus 2, do 3 ao 21, foi uma palavra que eu li, porque eu estava fazendo estudo da minha esposa, e diz que... Porque tinha o rei, né? que todos aqueles que... de alguma forma queriam tirar ele do trono e ele mandava matar, né? Então, aí pede que o menino e a mãe do menino fossem tiradas dali, né? Porque senão o rei poderia matar ele, que seria Jesus, né? Ali, Jesus obedeceu a um profeta, né? Que sonhou com aquilo, sabe? E tirou ele daquele lugar. Até Jesus recuou. Até Jesus teve isso. Ele saiu de alguns lugares, teve que fugir em certas situações, mudar de lugar, né? Então, foi isso que eu... De certa forma, eu me identifiquei muito com aquela palavra. O que aconteceu comigo? Ele me tirou daquele lugar. Me trouxe para cá. Entendeu? E aqui foi gerada uma vida nova. Entendeu? E daqui a pouco, de repente, Deus muda de novo a geografia, já manda para outro lugar. Sim, mas tudo bem, mas agora nós não sigamos. Já é outra história. Nós não se movemos através da... Através de uma resposta, de uma direção dele. Senão não se movemos, né? É isso aí, é isso aí. Gente, quero agradecer. Agradecer a todos. Agradecer por mais um podcast. Como eu estava falando antes, não tem como não se impactar com uma história dessas, né? Que a gente acha muitas vezes, né? Que não tem como. Não tem como, não tem como, gente. Tem, tem. Tem sim como sair de uma vida de drogadição, uma vida do crime. Tem sim como mudar uma história no teu casamento. Tem sim como parar de adulterar. Tem sim como ter uma vida diferente. Tem. E essa resposta é Jesus. Então, gente, que você possa, essa noite, refletir. que, igual o Júlio, eu tenho certeza que tem números, mas muita, muita gente espalhada aí que pode testemunhar que quando encontrou Cristo, a vida não foi a mesma. Nunca vai ser. A gente precisa ter isso em mente que quando a gente chega mais perto de Cristo, mais Ele tira algo da gente, mais Ele dá algo da parte dEle. Então, a gente é mudado, a gente é transformado. E não é pelas nossas forças, gente. É pela força do Senhor. É Ele que nos dá. Porque sem Ele nós não somos nada. Quero agradecer muito os nossos apoiadores, mais uma vez, que é Carioca Céu, Prensadão do Urso, Edifique Predial, Granado Corretores Imóveis, Sobral Restaurante Petiscaria, o melhor restaurante de bombinhas. Mais uma vez, Deus abençoe a todos. Deus abençoe muito vocês. E eu quero agradecer também a companhia de vocês nesse podcast. Esse podcast, ele tem o intuito de trazer Cristo como centro. E Ele é o centro de tudo aqui. Então, gente, orem pela gente, abençoe a gente. Todos, eu digo todos, todos. Tanto a minha família, como o pessoal que vem aqui, o pessoal da produção. Porque isso tudo para acontecer, gente, envolve muito o espiritual também. Então, eu peço a oração de todos, a ajuda de todos. Porque a oração, ela alcança lugares que vocês não imaginam. Então, por favor, gente, orem pela gente. Eu coloco isso num pedido para vocês. E que Deus possa abençoar todos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Próxima segunda, oito e meia da noite, Maquil Podcast. Tchau! 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 Tchau!